E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vemos como uma dica maravilhosa, hoje nós vamos fazer uma selagem do bolo de aniversário. Esse bolo também vamos ensinar a abrir uma pasta americana e cobrir o nosso bolo, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, e você que já é inscrito, compartilhar, dar um like nos nossos vídeos, deixar um comentário, uma sugestão de receita e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí nós começamos a nossa receita. Então pessoal, iniciando o nosso processo de acabamento de um bolo, de selagem, de aplicação da pasta americana, nós vamos estar utilizando aqui um brigadeiro, que nós vamos estar usando para selar. Isso aqui é o que sobrou do próprio recheio. Vamos estar utilizando uma espátula grande, uma espátula de silicone pequeno e uma tesoura que nós vamos estar abrindo, fazendo um furo no nosso saquinho. Aqui não é um saco de confeiteiro, é um saco normal, limpo, novo, que nós vamos estar utilizando, ok? Aqui nós não precisamos ter muito cuidado, assim, cuidado com o modo de dizer, muito capricho não, porque essa parte nós vamos estar utilizando para fazer uma selagem, olha aí. Nós vamos selar o nosso bolo, porque depois vai vir a pasta americana, então não tem que ficar bonito, ok? Tem que ficar bem aplicado, ok? Então nós vamos aplicar em todo o bolo aqui e voltamos mostrando o resultado da nossa selagem. Vamos lá! Então pessoal, selagem finalizada. Observem como ficou a nossa selagem. Ela serve para aderir a pasta americana, que nós vamos estar utilizando, bem plano. Agora nós vamos para a segunda parte, que é abrir a pasta americana. Vamos lá? Então pessoal, aqui nós estaremos utilizando uma embalagem de pasta americana de 800 gramas. Aqui, ela vem bem dura, observem. Então nós temos que massageá-la bem, que nós temos que sová-la mesmo, entendeu? Aqui, nós vamos estar usando açúcar impalpável. Eu deixei a receita no canal, feita em casa, porque é muito caro. Aí eu fiz a própria açúcar impalpável. Aqui agora, nós vamos sovar bem, para ela ficar bem elástica, porque ela está dura. E eu quero ela elástica, para depois abrir com o rolo, ok? Então vamos lá! Então pessoal, observem, depois de 5 minutos de sovando a nossa pasta americana, observem. Ela já começa a ficar elástica, está vendo? Então esse é o nosso ponto. Vamos lá agora, abrir a nossa pasta americana. E as crianças estão gritando, vamos lá! Então pessoal, aqui eu já deixei ela no formato de uma bolinha. Agora nós vamos abrir com a ajuda de um rolo. Ó! Estilo se estivéssemos abrindo uma pizza. Olha aqui, ó! E sempre em forma cilíndrica, porque o nosso bolo, ele é cilíndrico. Ele é em diâmetro, ok? Então vamos abrindo a nossa massa. Vamos polvilhando, que ele ajuda a massa a abrir. Ó! Aí agora nós vamos abrindo até ela ficar entre 3 e 5 milímetros de espessura. Vamos lá! Então pessoal, nossa massa, nossa pasta americana já está aberta, ó, lisinha. Agora nós vamos transferi-la para o bolo, ok? Então vamos lá! Então pessoal, agora nós vamos colocar a nossa massa sobre o nosso bolo. Olha que maravilha, pessoal! Agora nós vamos começar a alisar, pessoal! E vamos começar a fazer o acabamento do nosso bolo, ok? Olha! Aqui nós vamos, ó, com uma desempenadeira, nós vamos alinhando o nosso bolo. Então vamos lá! Então pessoal, observem, já aplicamos a pasta, agora finalizando a aplicação, agora nós vamos enfeitar o nosso bolo. Aí não agora nós vamos mostrar o resultado final, ok? Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E não deixe de nos curtir no Facebook, no Instagram, no Twitter. Compartilhar os nossos vídeos aqui no YouTube. Você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, que isso é muito importante para a gente, ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!